Filho de fé, estava doente, filho de fé, estava chorando Filho de fé, viu, e beijada, filho de fé, já está cantando Filho de fé, estava doente, filho de fé, estava chorando Filho de festa, vá doente Filho de pé já está cantando Filho de pé estava doente Filho de pé já está cantando Filho de pé já está cantando Filho de pé estava doente Filho de pé já está cantando Filho de pé estava doente Filho de pé já está cantando Filho de pé estava doente Filho de pé estava chorando Filho de pé viu e beijada Filho de pé já está cantando Filho de pé viu e beijada Filho de pé já está cantando Saravá